Vocês pedem e eu faço. E hoje venho-vos mostrar então finalmente a minha coleção de biquinis que vocês tanto me pediram este ano. Eu sei que se calhar já vou um bocadinho tarde, mas as minhas férias vão começar agora, vou-me aposentar oficialmente nos meus critórios da Fanta e por isso, se tu queres vir-me substituir a Mia ou Nurb, passa pelo meu Instagram, porque neste momento nós estamos a fazer um passatempo muito giro, em que tu podes ir à vídeo e conhecer-me a Mia ou Nurb e a todos os youtubers que tu mais gostas. E agora perguntas, mas o que é que eu tenho que fazer Inês para ganhar esses bilhetes para a vídeo? O desafio é muito simples, basicamente só tens que recriar esta fotografia que está disponível no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui também em baixo e tentares fazer a melhor recriação possível para ganhares então os teus bilhetes para a vídeo e poderes conhecer todos os teus youtubers favoritos. Agora que já comprei os meus deveres de boss, bora lá então começar com a nossa coleção de biquinis e eu tenho algumas coisas que comprei em lojas físicas e também tenho algumas coisas que comprei em lojas online. By the way, eu descobri a melhor loja de biquinis sempre e não, eu não estou a ser patrocinada por isto eu comprei cada um deles e estou apaixonada por esta loja, tenho mesmo que vos mostrar. Mas eu vou ser mázinha e vou começar pela Chine que já é uma loja que vocês conhecem e vou vos mostrar duas peças elas não são conjunto, eu comprei à parte e tenho adorado esta combinação e por isso é que vos vou mostrar. A primeira é estas cuecas de cinta alta, muito giras que tem assim um padrão em azul escuro e depois aqui estas tirinhas em preto, eu adoro, acho que favorece imenso e a parte de cima deste biquini e desta combinação que eu gosto de fazer é simplesmente uma tira de cido eu sei que é um bocado estranho mas fica muito bem porque dá para vocês amarrarem das maneiras diferentes que vocês quiserem ele vinha com uma parte de baixo preta mas que infelizmente não serve. Eu normalmente sou aquela pessoa que nem faço muitas misturas de biquinis mas este realmente conquistou-me e tenho andado a usar imenso fica mesmo top. Mas digam-me aí em baixo se vocês são pessoas de combinar diferentes biquinis ou se são como eu e gostam mais de manter a coisa mais simples. Outro tachinho que eu já tinha partilhado com vocês no meu instagram, acho que foi assim o primeiro fato bem que eu tirei fotografias este ano é este aqui que é branquinho ele é super simples mas tem um corte muito bonito e que assenta muito bem no corpo ele novamente tem esta tendência das fitinhas na zona da coxa e fica muito lindo vestido ele ainda por cima as costas são bem abertas e acho que fica super elegante mesmo. O próximo fato bem é da Tezenis por isso que vocês podem encontrar nas lojas físicas. Não sei se ainda está disponível ou não mas eu tenho andado a adorar usar principalmente porque o vermelho é uma das minhas cores favoritas para utilizar no verão eu acho que fica mesmo bem com pessoas de cabelo loiro. Não sei porquê, eu também gosto bem morenas, atenção, mas acho que em cabelo loiro sobressai imenso e eu gosto imenso de me ver de vermelho agora na altura do verão. O corte deste de facto bem até acaba por ser semelhante ao branco que favorece imenso o corpo mas desta vez tem assim um padrão que até parece aqueles lencinhos que andam super na moda dos anos 90 e eu acho que fica muito bem mesmo. É aquele padrão que uma pessoa até estranha mas depois vestido fica realmente muito bem e eu tenho andado completamente apaixonada para além de que o tecido também tem uma qualidade muito boa. Agora sim vou-vos mostrar a loja mágica que eu falo e que tenho tanto aconselhado às minhas amigas a sério. Eu comprei este biquíni que muita gente acha que é um fato bem mas não, é um biquíni que é assim de cinta alta ele é lindíssimo, eu postei uma fotografia no Instagram e eu recebi imensas, mas imensas questões acerca dele e ele eu comprei-o na ASOS mas é da marca Pretty Little Things e a coisa boa das é que eles realmente fazem a distribuição de outros produtos de outras marcas o que é muito fixe e acabamos sempre por descobrir grandes grandes achados que foi o caso desta marca e eu adoro este este biquíni, acho que é o meu favorito deste ano porque é tão simples mas ao mesmo tempo fica tão elegante no corpo. Confesso que me sinto uma diva quando o utilizo principalmente por estas cuecas serem assim, elas são de cinta bem alta e então acabam por alongar imenso o corpo, principalmente as mais baixinhas como eu vão sentir essa dificuldade e realmente cinta alta é uma das melhores coisas que aconteceu em 2017. Conclusão, acabei por me apaixonar por este biquíni que vos mostrei anteriormente e acabei mesmo por ir pesquisar para ver se a Pretty Little Things tinha mesmo alguma loja online e por isso eu estou-vos a dizer, eu não estou a ser patrocinada por eles de modo nenhum, eu simplesmente fiquei mesmo muito apaixonada pela marca e acabei por encomendar mais dois biquinis. Um biquini aliás e outro fato bem que vos vou mostrar agora e este é o biquini que também é de cinta alta e tem assim um material muito giro que é assim metalizado que eu adoro. Apesar da parte de baixo deste biquini ser maior a parte de cima acaba por ser um bocadinho mais cavada e acho que dá um equilíbrio muito giro a este biquini e fica assim com um ar super fun e flirty e também tenho gostado imenso de utilizar e este decido na água, por acaso trabalha muito bem, não fica esquisito quando vai à água. Eu estava com um bocadinho de receio porque é assim um material que é diferente do usual mas realmente ele funciona muito bem Por fim da Pretty Little Things, tenho aqui este facto de banho rosa que eu achei lindo. Eu este ano, eu disse mesmo a mim mesma e neste deste ano tens que arranjar um facto de banho rosa mas é aquele rosa que tu gostas mesmo que é assim este rosinha pastel e eu finalmente encontrei e estou muito muito contente com esta compra. Acho que é um facto de banho muito giro, assim diferente com um corte diferente do usual. A zona das costas também é cavadinha, tal como os outros fatos de banho que eu vos mostrei e o tecido é muito bonito tem assim uns reflexos assim douradinhos que eu acho que fica muito bem, principalmente quando já estamos assim mais bronzeadinhas, acho que fica um máximo. E estes foram os meus biquinis e fatos de banho deste ano de 2017 a minha coleção e aqueles que eu tenho mais utilizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós. Passou-me completamente ao lado e eu esqueci muito de falar dos preços dos artigos mas eu vou deixar aqui na caixinha de descrição abaixo todos os produtos para vocês poderem encontrar e encomendar se ainda estiverem disponíveis e se obviamente tiverem interessados em adquirir algum eu sei que este ano acabei por me limitar um bocadinho aos fatos de banho e aos biquinis de cintura alta mas tem sido aquilo que eu mais tenho gostado de utilizar e que eu me sinto mais confiante e acho que afinal de contas é isso que é importante é que nós nos sintamos confiantes e bonitos na nossa própria pele. Não se esqueça obviamente de passar pelo Instagram para participarem no passatempo da Fanta e poderem ter um passo exclusivo com o Meet & Greet comigo e com o Nerv lá na vídeo. Eu acho que vale muito a pena. Vão lá, participem. Eu quero-me muito ver as vossas recriações. E se ainda não subscreveste ao canal, o que é que estás à espera? Clique no botãozinho vermelho aí em baixo e não percas nenhuma novidade aqui no canal e aciona o sininho não te esqueças caso já sejais subscrito para receberes todas as notificações eu vou te dar um minuto um minuto para te inscreveres E por hoje é tudo meus amores, mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro vemos-nos no próximo. Beijinhos Tchau Tchau